Será que pela InDrive ter chegado e ela tá tomando conta do mercado aí, hoje pode ser que seja o terceiro aplicativo, vai? Na verdade, do Brasil, você acha que a 99... Terceiro não, né? A gente tá passando a 99. Você acha que é por conta disso aí, tá fazendo essas mudanças? A 99 caiu? Pode ser, cara, pode ser. A 99 imita muitos aplicativos, né? Você veio aí pelo 99 negocia. De onde ela tirou essa ideia? Tá saindo da InDrive, entendeu? Então, assim, eu acho que o motorista também tem que ver... A plataforma tem que ver a parte dela, mas o motorista também tem que saber utilizar a plataforma a favor dele. Não adianta também a gente estar ali aceitando qualquer valor, né? Então, vai das duas partes, mas eu acho que a 99 imita os outros aplicativos que já têm uma nova oportunidade no mercado. É, mas também imita a 99. A Uber pegou algumas coisas. É, pegou algumas coisas. É, pegador. Isso eu acho que pega bastante do outro e tem que copiar. Na verdade, vai copiar algumas coisas da InDrive, só que eu não queria que funcionasse 100% igual a da InDrive, porque eu que tenho um carro inferior e vocês dois que têm um carro top, eu vou me lascar quando os nós três aparecerem. Sim. Porque o passageiro vai ser o InDrive. Ih, acontece isso aí na InDrive. Entendeu? Se for 100%, ah, legal o InDrive, mas se for só igual ao InDrive, eu acho que quem tiver um carro ali pior vai cair. Vai cair, entendeu? Vai cair, vai cair. Ou ele vai ter que dar um preço muito abaixo para poder ser pego pelo passageiro. E aí tu fica vendo as propagandas, não sei se vocês viram a propaganda também da InDrive, que a mulher tá com, a mulher pega, chama no aplicativo não. Ela tem um carro parado assim, ela vai e pergunta quanto é que é a corrida até Almeida. Aí o cara cobra 35 reais, ela abre a carteira, só tem 20. Ela pode fazer por 20? Aí o cara vai, fecha o vidro e sai voado. Aí daqui a pouco ela vai, pega o aplicativo da InDrive, bota por 20 e aparece lá a lista de tudinho dos motoristas que aceitaram por 20. Cara, eu não vi isso. Aqui não teve essa propaganda. Eu vou mandar para vocês depois no Instagram. Por isso que tá pagando um pouco lá para vocês. Vocês ficam reclamando. Paga mal, cara. Fala aqui no Rio, paga mal. Porque aqui a InDrive paga... Mano, a InDrive tem hora que paga mais do que o Uber Black. Aí. Entendeu? Quanto é a tarifa mínima aqui da InDrive? Era de conta 9,5%. 9,5, é. Só que aí a corrida mínima é 10 reais. É, 10 reais. Eu não sei quanto é a mínima lá. É, lá tá 9, 10. A corrida mínima é 10. Tá cobrando? Oi? Lá tá cobrando. Começou, começou esse mês agora. Começou a cobrar 10%. É, 10%. É mais que daqui. Aqui é 9,5. Só que lá tá no final lá. Só que a mínima aqui é 10 reais. Mas também lá ficou o maior tempão sem receber ou não é? Aqui ficou uns dois anos sem receber, sem pagar nada. Sem pagar nada. Foi o ano passado que começou? Foi. Foi o ano passado. Ano passado. É, pessoal. Me corrija aí, pessoal. Começou a cobrar. Começou a cobrar. Lá foi mês passado. É. Só que a diferença é que aqui, por exemplo, tem corrida na InDrive que é de 6, 7KM pagando 25, 26 reais pra tirar 10%. 9,5 no caso, né? E lá pra vocês lá, eu tava vendo lá, mano, é 14 conto uma corrida dessa. É, é isso aí. A diferença é bastante, mano. É isso aí. Fala aí daquele dia, só pra fechar o assunto, que você foi pedir na Uber, quando você foi pedir na InDrive, quanto que os caras colocaram a corrida? Ontem, velho. Ontem, velho. Ontem, aqui, pra você ver. Ontem, tava com dificuldade de pedir corrida aqui, da estação até pra cá, dar uns 2KM. Aí, na Uber, eu pagando como passageiro, tava dando 11 reais. Na 99, tava dando 9,80, no Comfort. Depois a gente vai falar sobre isso. E na InDrive, eu fui colocar, ele deu a sugestão de 14 reais. Eu falei, caralho, velho. Mais que os outros. Mais que os outros. E, não, aí o motruísta ia ganhar os 14. Tudo bem, ia ter um desconto. Sim, sim. Ia dar 1,40. Mas ia ganhar ainda mais. Mas ele ia ganhar mais. Eu ia estar pagando 11 na Uber, com certeza, o cara ia estar ganhando 7. Nem isso. Nem isso. Olha, imagina. Aí, o da 99, o cara ia estar... Não, a 99, na curta, ela paga bem. Na 99, o cara ia ganhar bem. Melhor do que a Uber. Ele ia ganhar os 8 ali. Ia ganhar bem, que eu estava fazendo no Comfort. Mas a InDrive está doendo 14. Eu falei, caralho, mano, não está pagando mais. Aí, eu coloquei por 11. E o motorista aceitou? Não, aí tinha vários motoristas, 15, 14. Eu falei, porra, velho. Aí, tocou o 99. Eu falei, ufa, fui salvo. Alguém aceitou. Alguém aceitou.